MÚSICA Boa noite, seu Augusto. Eu vi que entrou e eu quis cumprimentá-lo. Posso sentar ou está esperando alguém? Não, não, sente-se, por favor. Obrigada. Esse lugar não é muito apropriado para uma moça como você. Por que não? Bom, é porque tem muito homem bebendo e podem faltar com respeito. Mas isso não vai acontecer. Além disso, eu sei que o senhor me defenderia, não é? Bebe alguma coisa? Não, não, não. Na verdade, eu só queria perguntar se o senhor sabe o que disseram para eles e para o Gael sobre o empréstimo do banco. Negaram o empréstimo, como era de se esperar. Ah, é verdade? E agora o que vão fazer? Não sei. O que a Elisa deve fazer é... Não assinar o contrato oferecido pelo Damião Arango. Mas por quê? Isso é um assunto meu. Sim. Desculpe, eu não queria incomodá-lo. Acho melhor eu ir. Não, não... Não, não vá. Eu não quis dizer isso. O problema é que tem... Certas coisas que eu não quero falar. Não, claro, tudo bem, eu entendo. É que eu tenho que ir mesmo, eu vou para a capital e não quero chegar lá de madrugada. Vai embora daqui tão rápido? Não, tem uns assuntos pendentes para resolver lá. Mas amanhã mesmo eu volto. Olha só, foi um grande prazer encontrá-lo, seu Augusto. Boa noite. Amor que vive, amor que ama, amor que age.